No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a traçar rotas do seu endereço atual a qualquer outro endereço que está vindo do nosso banco de dados e vai calcular tanto a duração como a distância. Então antes de iniciarmos, clica logo aí no botãozinho de gostei, dá aquele like e vamos para a aula. Bom, então aqui na minha tela eu coloquei aqui esse mapa, o mapa você encontra aqui no próprio ícone aqui. Você vai pegar o mapa e vai inserir aqui também uma linha, então essa linha string aqui que é para a gente fazer o traçado aqui no mapa de um ponto a outro, calculando toda a rota, e você também vai pegar aqui dois marcadores, então aqui eu inseri a linha, dois marcadores. Aqui na minha linha, como vocês podem ver, eu não fiz nada nela, só apenas deixei ela invisível, então ela está invisível aqui na minha tela, então você também vai deixar invisível na sua, e aqui a navegação. Essa navegação aqui é que vai estar traçando a nossa rota, então você arrasta o componente aqui para a tela também, e aqui eu coloquei um liste view simples, que é para poder a gente pegar os endereços que estão aqui no nosso banco de dados do guia digital. Então aqui todos esses endereços aqui a gente vai calcular qualquer um que a gente clicar. Aqui também abaixo eu coloquei duas labels, tanto de duração como da distância, então a gente vai saber o cálculo e também vai saber a duração. Aqui no navigation, nesse componente de navegação, vocês vão precisar da API Key. Essa API Key a gente vai estar utilizando um serviço de rotas, aqui esse OpenRotasService, então eu vou estar deixando ele aí na descrição, o site, você vai acessar, vai ver aqui também os planos, ele é gratuito, porém ele tem algumas limitações, então aqui ele consegue fazer as rotas, aqui 2 mil solicitações por dia e 40 solicitações por minuto. Então vocês podem estar vendo todo esse serviço aqui, acessando o site, e você vai estar criando a sua conta, vindo aqui em sign in, e vai estar criando sua conta, caso você já tenha uma conta no GitHub, fica mais fácil para você estar criando, senão, só é seguir o passo a passo do que ele pede e vai criar a sua conta. Depois que você criou a conta, você vem aqui em dashboard, e você vai ser direcionado para cá, onde você vai pegar a sua API e vai colar ela aqui na sua navegação. Aqui em navegação, coloca API Key e muda a linguagem. Aqui vem com o inglês, né, e eu modifiquei, botei PT para poder ela vir com a nossa linguagem. E aqui no método de transporte, ele pergunta qual é o método de transporte para poder a gente saber a duração e também a distância, porque carros vai ser traçado de uma rota, e quando é a pé, vai ser traçado de outra forma, que no caso o carro precisa fazer alguns retornos e algumas rotas diferentes, e a pé não. Então ele precisa saber disso para poder estar traçando a distância conforme. Então aqui você escolhe o método que você quer, eu deixei aqui o drive mesmo. Aqui na localização, o sensor de localização, eu também não mexo em nada, mas é para a gente pegar a nossa localização atual, setado em um ponto, e esse segundo ponto vai ser a localização que a gente vai estar clicando aqui no nosso list view. Aqui no marcador também, lembrando que eu não fiz nada, não mudei nem sequer a cor, eu mudei nem o ícone, e aqui no mapa, a mesma coisa. Eu só modifiquei o tamanho e coloquei 90% e 60% de altura. Mais nada. Aqui na parte dos blocos, todas essas informações que estão vindo aqui do banco de dados, eu já ensinei em outras aulas, como é que faz o retorno dos nossos dados vindo do nosso airtable. Então se você não acessou ainda essas aulas, clica aqui no card que vai estar aparecendo aqui em cima, e já acessa imediatamente para poder saber como é que a gente traz todas essas informações vindo do nosso banco de dados. Então aqui eu inicializei a minha coluna, criei lá em cima as minhas variáveis, então quando a minha coluna for igual a 1, eu vou estar retornando o nome da empresa. Aqui embaixo eu coloquei o endereço e aqui eu coloquei um for it, que é para poder fazer o nosso list view através dos nomes da empresa. Então a gente clicou no nome da empresa, então a gente já obtém o endereço dela. E como é que a gente vai fazer agora o traçado das rotas? Primeiramente a gente vai utilizar o nosso sensor de localização. Então a gente vai saber onde que a gente está, né? Informar isso para o mapa. Então vem aqui em location sensor, pega aqui esse primeiro bloco, e aqui a gente já vai fazer a marcação do nosso primeiro marcador. Então já vem aqui no nosso marcador 1, pega aqui qualquer informação e aqui a gente só modifica. Então encaixa ele aqui abaixo. Então já vamos deixar ele o quê? Já vamos deixar ele visível. Então aqui ó, visibilidade true. E vamos pegar agora o nosso endereço, setando a latitude e a longitude. E como é que funciona isso? A gente vai pegar a nossa localização atual, vamos pegar a localização fornecida na nossa lista e transformar essa localização, esse nome, em latitude e longitude. Então voltando aqui ó, ele vai fornecer aqui na nossa localização atual a latitude e a longitude. Então a gente vai lá no nosso marcador 1 novamente e vamos setar essa localização, pegando a latitude e a longitude. Então esse bloco aqui ó, set location, e vamos pegar aqui os parâmetros, longitude, então aqui a longitude e a latitude. E já vamos começar a fazer a nossa navegação. Então vamos vir aqui ó, em navigation, clica nele e vamos pegar aqui ó, pega esse API aqui mesmo e a gente só modifica. Então já fez a nossa localização atual, então vamos startar essa localização. Então aqui ó, start location e vamos colocar o que aqui dentro dela? Vamos colocar o nosso marcador 1. Então aqui vamos ativar o nosso marcador 1, pra começar a fazer a rota. Então pega o último, a última opção dele aqui ó, e vamos setar aqui no nosso start location. Então dessa forma aqui o nosso marcador já vai estar posicionado na nossa localização atual. E agora como é que a gente vai fazer pra poder calcular a distância de um ponto, que é a nossa localização atual, a outro que vai estar no nosso mapa que a gente vai clicar? Pra isso a gente vai fazer o que? Vai pegar o clique do usuário na nossa lista. Então quando o usuário clicar em uma empresa aqui na nossa lista, vamos pegar aqui ó, after picking. Então ele clicou em uma determinada empresa, então a gente vai pegar o endereço dela. Então faz a mesma coisa daqui de cima. Pega, duplica o marcador aqui ó, arrasta ele aqui pra baixo. Porém aqui não vai ser o marcador 1, vai ser o marcador 2. Vamos utilizar o marcador 2 pra poder estar marcando o nosso mapa. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui ó, pegar o set location e vamos colocar aqui abaixo. Porém aqui a gente não tem nenhum parâmetro informando qual é essa localização, não é? Pra isso a gente vai precisar trazer o endereço aqui do mapa. Então como é que a gente vai trazer esse endereço? Na verdade a gente já trouxe esse endereço vindo do nosso Airtable. Olha ele aqui ó, então aqui ó, endereço. Como é que a gente vai colocar esse endereço aqui dentro? A gente vai vir aqui em sensor, que é o location sensor, e ele informa dois parâmetros, a latitude e a longitude. Porém a gente vai transformar esse endereço aqui, pegando a sua latitude e a longitude. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então rua, vírgula, CEP, tracinho, o bairro, vírgula, a cidade. Então tracinho novamente o estado, vírgula, o país. Então esse daqui é o padrão pra poder a gente conseguir transformar esse endereço pegando a sua latitude e a longitude. Então vamos aqui colocar. E agora a gente vai precisar pegar também a longitude. Sensor. Pronto. Mas ele ainda não tá pegando a nossa localização clicada no mapa. Pra isso a gente vai vir aqui de novo na nossa lista, e vamos pegar o índice do que o usuário clicou. E pra gente saber qual foi o item que o usuário clicou, basta a gente vir aqui ó, Selection Índice, Index, pra gente saber qual foi o item que o usuário clicou. Então deixa ele aqui dentro. E agora a gente vai precisar de um bloco chamado Select Item List. Ou seja, vai selecionar um item na nossa lista. Então Select, basta digital. Select, olha ele aqui embaixo. List Item. Então vamos selecionar um elemento dentro da nossa lista. Então qual é o elemento? O elemento lá de endereço. Deixa eu pegar o bloco aqui ó. Então aqui a gente só vai trocar. Vamos colocar aqui endereço. E a mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Então duplica e coloca aqui ó, Location Name. Então o nome da nossa localização é o elemento que a gente vai tá clicando na nossa lista. Então aqui o endereço e o índice, o índex que foi clicado. E o que a gente fez aqui em cima? A gente estartou a nossa localização, né? Agora a gente vai precisar duplicar e vai fazer o encerramento dessa, da navegação. Então aqui ó, Start Location e agora a gente vai encerrar essa localização. Como é que encerra? End Location. Aqui ó, pra gente encerrar então End Location. E aqui a gente vai encerrar a localização onde? No marcador 2. Que é o endereço 2 pra gente traçar a rota. E depois que a gente encerrar tudo isso, a gente vai fazer a requisição lá pro nosso OpenRouterService, pra nossa API. Então aqui ó, Navigation. E como é que a gente vai fazer essa requisição? Aqui ó, Request Directions. Então aqui ele vai fazer, vai requisitar as nossas direções lá dentro do mapa. Então aqui já tá um ponto, um ponto 1, que é a nossa localização atual, e o ponto 2, que é o que a gente clicou na lista. E depois que a gente tiver todo esse endereço, tanto o inicial quanto o final, a gente vai vir aqui ó, em Navigation. E vamos pegar essa direção e colocar a nossa linha, traçando ela na rota, traçando ela no mapa. Pra poder ela ficar toda desenhadinha como se fosse Uber. Então vamos pegar aqui a nossa linha, então Line String, pega ela e seleciona esse daqui ó, Points. Ou seja, vamos colocar os pontos no nosso mapa. E aqui ele já traz o parâmetro dos pontos. Então ó, Points, passa o mouse em cima e encaixa lá aqui dentro. E o que mais que a gente tem que fazer? Precisamos deixar a nossa linha visível. Então aqui ó, Points, só é mudar pra Visible. Então aqui ó, Visible. Exclui esse Points. E a visibilidade vai ser o que? Verdadeira. Digita o nome True. E encaixa lá aqui em cima. Agora também precisamos pegar a nossa distância e a duração. Tá aqui a nossa LBL e duração, vamos pegar o texto dela. Pega aqui qualquer um e só vamos modificar aqui dentro. E aqui dentro a gente vai pegar a LBL e vamos pegar o texto dela. Então aqui Text. Vamos pegar um Join, que é pra gente fazer agora uma junção. A junção de quê? A gente vai pegar a junção pra poder estar fazendo o nosso cálculo. Então vindo aqui no componente matemático, a gente vai pegar um bloco chamado Round. Esse Round, ele pega um número, ele arredonda o número fornecido. Então se ele fornecer um número grande, então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar algo que seja mais próximo. Então ele vai arredondar pegando o número mais próximo. Qual o número que ele vai pegar? O número da nossa... Aqui ó, duração. Então vamos vir aqui no componente matemático e vamos estar dividindo essa duração por 60 segundos. Então vamos dividir a nossa duração por 60. Então duração dividida por 60, pra gente pegar os nossos minutos. Então aqui ó, vamos pegar um texto, texto vazio. E vamos colocar, ó, dar um espaço. E vamos colocar o nome Min, que é pra poder ficar aqui na nossa duração os minutos. Duplica e agora vamos colocar a nossa distância. Basicamente é a mesma coisa. Então aqui a gente vai modificar a LBL, vamos colocar a LBL distância. E aqui é a mesma coisa, só que agora não vai ser duração, vai ser a distância. E precisamos pegar também a quilometragem. Então aqui distância, um quilômetro tem quantos metros? Então um quilômetro tem mil metros. Então divide também por mil, pra gente pegar os nossos quilômetros. Então aqui ó, dá um espaço e bota KM. Então agora basta a gente testar o nosso aplicativo, pra ver se ele já tá traçando as rotas e tá funcionando. Pronto, aqui tá o nosso mapa. E aqui tá todas as lojas, aqui ó, vejam que ele já colocou a minha localização atual. E aqui tá as lojas puxando lá do nosso banco de dados. Então, todas as lojas listadas. E agora se a gente clicar aqui em qualquer um, ele vai fazer o traçado aqui na nossa rota. Vamos colocar aqui esse Amigos Pet. Então aqui ó, ele traçou o meu ponto inicial, que é a minha localização, pra o Amigos do Pet. Então ele passa pela ponte e vai traçando aqui as rotas até chegar lá. Então vamos fazer aqui agora, ou vamos traçar aqui outra rota. Vamos clicar, Maria Festas. Então aqui ó, ele não traçou, porque eu esqueci de modificar aqui ó, o marcador. Aqui não é o marcador 1, é o marcador 2. Então aqui ó, o marcador 2, que é pra gente pegar a localização do nosso segundo marcador. Então vamos lá novamente. Então deixa eu vir aqui e clicar em Maria Festas. Então aqui ó, ele já traçou de novo a minha outra rota. E aqui ele colocou que são 5 km e demora 9 minutos pra poder chegar de carro. Então aqui ó, se eu clicar em outro, vamos clicar aqui ó, RC Copiadora. Então ele já traçou outra rota. Se a gente clicar nessa construtora. Então aqui ele traçou outra rota passando pela outra ponte que tem aqui. Então ele colocou aqui que são 6 km, 8 minutos até chegar lá. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem que eu traga outra funcionalidade aqui também de mapas, ok? Então até a próxima.